A nossa prática, ela deu início, na verdade, no ano de 2021, e ao longo desses três anos, nós nos debruçamos sobre as alterações que poderiam impactar no direito à moradia, da revisão do plano diretor da cidade, dentre as quais essas duas categorias que nós apresentamos na prática, a área de especial interesse social e a zona de especial interesse social, que são instrumentos urbanísticos que permitem a luta pela permanência de comunidade na cidade do Rio de Janeiro. E ao longo dos anos, nós vemos tendo algumas resistências por parte do poder público municipal em reconhecer comunidades e favelas que já são consolidadas e que poderiam abrir essa discussão acerca da permanência em seus territórios. O desafio era conseguir alterar uma lei complementar no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que tem uma composição muito mista, desde alguns vereadores que são bem sensíveis à causa da moradia, como outros que não são tanto e acabam mais afilados aos interesses do mercado imobiliário. E nós também organizamos uma audiência pública da Defensoria para debater especificamente essas categorias relacionadas à moradia. E no dia seguinte, quando nós estivemos na Câmara Municipal para acompanhar a audiência pública formal, nos deparamos com uma filha enorme do lado de fora da Câmara, que foi justamente a mobilização das comunidades para poder pleitear instrumentos urbanísticos mais afetos à consolidação do direito à moradia. Avaliamos que isso teve um papel importante de pressão perante os vereadores, que no final acabaram acatando e esse instrumento foi incorporado no nosso plano diretor.